Fala pra gente sobre a erva de São João, olha que legal, sou a Gilles de Rio de Janeiro capital, incrível, muito bom, a erva de São João é chamada de hipericão, ela tem uma resposta ansiolítica expressiva e também antidepressora, então é excelente para quem está com crise de ansiedade ou depressão. Saiu um estudo no Brasil, publicado então por pesquisadores brasileiros, que o Brasil, 80% da população adulta teve algum tipo de crise de ansiedade no ano passado, é muita gente que acabou tendo algum tipo de crise de ansiedade por todos os estresses que estamos sendo submetidos, e com isso nós estamos bem acima da média mundial que beirava em torno dos 30% da população adulta de cada país, ou na verdade a média de todos eles, então infelizmente o Brasil se destaca e a erva de São João é uma das melhores opções com fins terapêuticos, mas a concentração necessária diária para a promoção do benefício esperado tem que ser bem alta, vocês precisam parar de ter medo dos chás, tá? Para tudo! Não acredito que você ainda não é inscrito no meu canal, todos os dias às 20 horas um novo vídeo, então se inscreve agora! Ativa o sininho, vai! E bora continuar assistindo o vídeo! Se você quiser chás que contribuam na prevenção, ou mesmo no tratamento de algumas patologias, como pressão alta, diabetes, colesterol alterado, dores articulares, ou mesmo se você quiser chás para contribuir na sua digestão, no bom funcionamento do seu intestino, ou se você desejar chás para te dar mais disposição, mais libido, Enfim, são 40 possibilidades terapêuticas que teremos dentro de várias combinações, então você vai ter mais de uma combinação para cada indicação terapêutica. Uma verdadeira maravilha! Este conteúdo todo foi desenvolvido por 4 anos, então é super demorado para a gente conseguir resumir e deixar uma apresentação super simplificada e reforço, muito segura, pois todas as combinações de ervas estão pautadas por evidências científicas. Assim você vai ter a segurança e a eficácia, que seria o benefício esperado conquistado. Para isso, você tem que ficar atento, para você não deixar de adquirir logo de cara este grande livro, que eu tenho certeza que vai ser o melhor investimento que você irá fazer neste ano. Então, eu acho que vai ser o melhor investimento que você irá fazer neste ano.